Os principais candidatos à presidência do Brasil participaram do último debate antes do primeiro turno exibido na TV Globo, com exceção de Jair Bolsonaro do PSL. Mas o ex-capitão do exército concedeu uma entrevista à TV Record que foi ao ar no mesmo horário, gerando revolta entre os adversários. É uma falta de prova de cultura democrática, é uma prova, demonstração, é flagrante e o Bolsonaro é um fascista. Uma coisa é a solidariedade a alguém que foi vítima de um atentado covarde, outra coisa é escolher o presidente da república, precisa saber o que a pessoa pensa, o que propõe. O segundo colocado nas pesquisas, Fernando Haddad criticou a campanha de Bolsonaro. Ele é vazia de conteúdo, de propostas, é uma figura vazia, que não contribuiu durante 30 anos com o Brasil, vai contribuir agora? Já a candidata Marina Silva criticou a polarização entre o candidato da extrema-direita e o PT. E vou até o dia 7 de outubro, mostrando para a população brasileira que há uma alternativa, que as pessoas não precisam votar porque tem raiva, não precisam votar porque tem medo, tem que votar porque tem esperança. Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno com 10 pontos de vantagem sobre Haddad. Se as projeções se confirmarem, os dois devem disputar o segundo turno marcado para 28 de outubro. Exatamente porque a eleição tem dois turnos. E aí Abertura